A partir de agora, a RPM Rádio apresenta Estúdio Aberto, com as principais informações do dia. Olá, muito bom dia. Estamos no ar aqui pela RPM Rádio, a Rádio Progresso de Montenegro, com o Estúdio Aberto. A partir de agora, você já sabe, você vai ter um desfile de informações, informações importantes aqui da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo, que a gente traz aqui no nosso programa de hoje. Temperatura alta, céu limpo, céu azul, aqui na sede do Grupo Progresso da Cidade de Montenegro. Temperatura, segundo o portal JPD, 27 graus, tempo bom. Está aqui comigo, ao meu lado, o Ernesto Lauer. Bom dia, Lauer. Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos radionaltos. Realmente, o tempo está quente. E aqui, mais quente ainda, né? Enquanto nós estivermos com as reformas aí do prédio do jornal, nós estamos aqui no fundo, numa sala pequena, quente, né? Sem o arzinho. Aí eu já sugeri para o pessoal aqui ao lado que nós fôssemos fazer o programa na frente da Loja Pompeia, porque ali tem muito ar condicionado e o ar sai lá de dentro da Loja e vem para a rua. Vem para a rua e alcança toda a área da frente ali. Vamos mudar para lá, vamos fazer o programa por lá. E tem uma bela sombra ali, né? É, é bom. De manhã, né? É, está certo. Bem, agora, 11h35, Lauer, olha só. A ocupação do bar da usina gera questionamentos. O vice-presidente do PSD, o partido do Derlen, o Sérgio Luiz Puchulub, quer explicações sobre o processo de licitação para a ocupação do bar da usina, localizado ao lado da Câmara de Vereadores de Montenegro. Ele quer saber como transcorreu o processo de licitação para a ocupação do ambiente, pois acredita que houve favorecimento à empresa que hoje está instalada no local. A empresa em questão é a Estação Turismo Agência Receptiva. Conforme a proprietária da agência, Rosane Antunes, e também sócia do estabelecimento, todo o processo transcorreu de forma legal, Lauer. O Adriano, quem levantou primeiro essa questão fui eu, na coluna do jornal, o Progresso. Eu falava sobre a praça, o vereador Roberto Bratz esteve ali onde era o depósito da Areia Sul, dizendo que ali devia se aproveitar como praça. Então eu disse que o prédio da atual Câmara de Vereadores está sobre uma praça, o Marechal, a Praça Borges de Medeiros. A primeira praça. A primeira praça. Não, a primeira praça foi a de Odoro na frente da igreja, onde hoje é a matriz. Lá foi depois, já no século XIX. A praça onde está a matriz, ela data de 1800. Havia um coreto ali, né? Havia um coreto, sim. Então eu disse isso e disse também que em 1935 foi construído o Orange Parking House, né? Ah, isso. Ali onde hoje está a Eco Citrus, era um paquinha, que se chama, né? É a Beneficial Aranjo. E entre o prédio da Câmara existia um outro prédio que está sendo ocupado pela Estação da Cultura, a Estação do Turismo. Só que é o seguinte, eu fui advogado da Câmara de Vereadores quando foi aprovada a concessão de uso deste prédio para a Estação de Turismo. E foi com uma finalidade, né? Foi de desenvolver o turismo. É gratuita, é uma sessão de uso, não é gratuita. E elas já tinham essa sessão de uso numa sala na Estação da Cultura. E lá precisaram da área e o prefeito Percival encaminhou um projeto dando esse prédio. E não se vislumbrava, e não poderia ter vislumbrado, né? A exploração de Comis e Bebs, Adriano. Porque quando tu faz a venda de produtos, tu tem que licitar. Venda de produtos usando um bem público, tu tem que licitar necessariamente, tu tem que passar por todos. Então, esta alegação da moça que é a beneficiária dessa sessão de uso, não tem valor jurídico nenhum, né? Porque ela é irregular, né? Este estabelecimento lá, essa exploração é irregular. Se não houve a licitação, é totalmente irregular. E o Cuxunú tem razão de reclamar. Tá certo? Agora, 11.38, Juventude Negra é tema de palestra, né? A escola doutor Paulo Ribeiro Campos, o Polivalente, recebeu ontem o projeto Olhos de Jacobina. Na alcausião, foi debatido o tema Juventude Negra. Entre os tópicos abordados esteve o respeito à diversidade étnico-racial na escola e a formação continuada de professores para a educação afro-brasileira. Agora, está na lei, né? Que as escolas devem ter o ensino da educação afro-brasileira. Então, acho que ainda essa questão de racismo impera nas escolas Ernesto. Eu achei engraçado, né? Olhos de Jacobina, né? A Jacobina, que é uma figura histórica, mas ela é uma alemã, né? Lá do Moro Ferrabras, lá. Mas é... Eu acho muito interessante, né? Principalmente nesse período, de que é uma... Nós estamos num período de tempo de um despertar, né? De um despertar contra a discriminação. É verdade. Isso, isso... Veja, essa discriminação sexual, a discriminação de raça, de credo, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para que se tenha sempre em mente aquilo que aconteceu na história do Brasil. Mas, Adriano, eu, por exemplo, eu tenho... Eu tenho nesse desenvolvimento, hoje, falo de cotas para políticos, né? Cotas para eleição, reservar no legislativo, né? Um número X de vagas, né? Para pessoas afrodescendentes. Sim. Esse eu não concordo, porque todo mundo que vota, né? Pode ser votado, salvo o analfabeto que não. E eu até acho que é um contracenso jurídico, uma inconstitucionalidade. Se diz, quem vota pode ser votado, né? Mas, então, a lei abre exceções. O analfabeto, não. Aquele tem ficha suja, não. E assim por diante. E aí, então, é uma igualdade. É uma igualdade porque tu busca o sufragio do povo. Então, eu acho que não deve ter cota. Não deve ter essa reserva. É a única forma, a única discordância que eu apresento nesse sentido. Porque não é uma questão de discriminação, é uma questão universal o voto. E se é universal, abranja a todos. É só esse questionamento que eu teria. Agora, eu acho que esse projeto é muito bom. E tomara que deslanche que leve avante, que possa realmente fazer, trazer bons frutos, né? Tá certo. Olha só. Conforme dados do cartório eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, onde o Ernesto foi promotor eleitoral, né? Com sede aqui em Montenegro, 71% do eleitorado de Parque Novo já realizou o recadastramento biométrico. Esse percentual corresponde a 2.221 eleitores cadastrados do município. O processo vai até hoje, dia 27. O cartório atende a partir do meio-dia e vai até a 19. A expectativa é que tenhamos aí 75% de pessoas recadastradas. Esses outros aí que não se recadastraram vão perder aí o seu título eleitoral, né, Ernesto? É. Adriano, eu acho que toda forma de evitar a fraude é bem-vinda. Ah, certo. Só que esse biométrico aí eu tenho a digital eu tenho umas restrições porque eu vejo a Unimed utiliza esse sistema e eu vou às vezes em algum consultório médico e eu não consigo a minha digital não é captada não sei se tem algum problema no visor se o dedo não está bem limpo isso e aquilo então eu espero que a justiça eleitoral consiga deslaixar e não ter problemas, né no dia da votação com esse sistema. É uma implantação gradativa, gradual, né pra ver como é que se desenvolve e se for realmente não tiver problemas eu acho que é altamente salutar, né e isso dá uma maior lisura à eleição, né evitando que se diga depois que o fulano votou pelo Beltrano e assim por diante, né sempre que cada eleição aparece coisas que nesse sentido, né tá certo 11h43 11h43 mais uma notícia aqui que a gente traz olha só todas as bebidas hidratam e são aliadas no verão diz especialista assim como oxigênio água desempenha papel vital no organismo e não se deve esperar para sentir sede para beber e manter o organismo hidratado o alerta do professor titular de nutrição da Universidade de São Paulo Antônio Herbert Lancha Júnior A hidratação é muito mais do que simplesmente tomar um copo d'água a reposição deve ser permanente aconselha o professor aí da USP o Adriano ele lá em cima a chamada do texto ela fala em bebidas depois ele fala em água eu também achei meio esquisito que os refrigerantes do teor de açúcar eles restringem eu achei engraçado Adriano que eu já tive eu já tive numa clínica fazendo um tratamento e lá na entrada já eu recebi uma garrafinha com água 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 pura e cada vez que tomava eu tinha que tomar cinco, seis garrafinhas daquelas por dia abastecia num num aparelho de ionização e e o médico recomendava essa água água sem gás água ou água ionizada para e tomar dois, três litros por dia quanto mais melhor e principalmente e isto é uma verdade a medida que tu vai envelhecendo tu tem maior perda d'água não é? então o velho tem que tomar mais água ainda para se hidratar só que eu achei engraçado no jornal no sul da semana passada traz uma reportagem sobre a dieta nos Estados Unidos e é um alerta da associação americana de saúde que é aquela associação mais famosa do mundo e todos os remédios tem que ser supervisionados por ela liberados por ela não é? não é? a situação lá pelas tantas eles falam que não deve usar tipo de gordura assim mas eventualmente fazer o uso não é? eles dão uma série de elementos que tu deve evitar e outros que tu deve manter como por exemplo o café da manhã é essencial é a primeira refeição é a mais essencial do dia essa associação ela 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 sugere e lá pelas tantas ela diz água gasificada aí me deixou cabreiro interessante água sem gás sempre tive isso água sem gás e eles dizem no texto água gasificada até me deixou muito surpreso agora falando em água me lembrei de contar isso aí tá certo bom Laura agora vamos para a política nacional notícia vem de Brasília o STF começa a decidir hoje se os bancos devem pagar a diferença das perdas nos rendimentos de caderneta de poupança causadas pelos planos econômicos o cruzado de 86 o brester de 98 o plano verão de 89 o cóloro de 90 e o cóloro de 91 o plenário da corte vai julgar cinco ações que tratam do assunto o que tu acha dessa questão Ernesto Adriano o Banco Central o advogado geral da União o ministro da Fazenda todos eles já procuraram o ministro Barbosa para dizer dos reflexos do julgamento favorável aos correntistas aos poupadores se essa ação for julgada procedente eles fazem o cálculo de um reflexo de 38 bilhões que os bancos teriam que pagar já uma outra entidade de defesa do consumidor faz o cálculo de 18 bilhões então há uma diferença bastante grande de 30 e poucos para 18 esse dinheiro seria dos bancos dos bancos dos bancos mas tirando esse dinheiro dos bancos o reflexo seria violento para a economia então eles estão chamando a atenção disso só que é o seguinte eu pergunto estão tirando o dinheiro dos bancos agora se essa ação não for julgada procedente significa que os bancos vão ser aquioados com esse valor é dois pesos e duas medidas é um contrassenso isso então os bancos não pagam e ficam com o dinheiro que esse dinheiro seria dos poupadores é verdade está certo agora 11h49 Ernesto Lauro chegou a hora de falarmos de esporte o Grêmio tem um jogo importante nesse final de semana contra o Goiás e se ganhar está muito bem encaminhado a sua classificação para a Libertadores da América de 2014 né Ernesto é o Adriano eu acho que o Grêmio tem que voltar para o segundo lugar a diferença não há diferença é a questão do golo a mais mas o Goiás está atrás bem pertinho do Grêmio e se ganhar a partida empata com o Grêmio e isso pode causar um transtorno muito grande então o Grêmio tem que ganhar do Goiás de qualquer jeito ainda mais no jogo sendo na arena mas é um osso duro e eu gostaria muito que o meu time se classificasse nós já tivemos a inauguração da arena agora isso seria um presente para os torcedores se o Grêmio se classificasse para Libertadores muito bem 11h50 agora mais uma notícia nacional aqui promotores vão pedir gravação de conversa entre mãe e padrasto do menino Joaquim os policiais militares lá do Rio de Janeiro que atenderam uma ocorrência no dia do desaparecimento colocaram o gravador no quarto onde estava o casal como é que essa questão aí Ernesto do uso como prova de gravações é permitido ou não para muita gente é do padrasto né é exatamente aquele menino que apareceu boiando nas águas do rio lá né o menino Joaquim Joaquim o Adriano é o seguinte os meios os meios eletrônicos né eles podem ser distorcidos por uma técnica especial sabe então então tu pode a prova a prova é aceita mas tu tem que submeter a uma perícia pra ver se realmente é a voz da pessoa que foi gravada não foi distorcido porque eu poderia apanhar o CD onde está gravada a conversa né ou a fita e fazer alterações através do recurso técnico né e então isso muitas vezes esse tipo de esse tipo de prova foi anulada né por esse por essa essa faceta mas por outro lado por exemplo é colocar no meio da sem eles ficarem sabendo sim eles poderiam no futuro né alegar desconhecimento eles já estavam presos né estão recolhidos provisoriamente é colocar isso pra ouvir essa conversa e eles alegarem que é como já estavam sob investigação é haveria um teria teria havido uma 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 foi forjada essa prova né sem o conhecimento deles né então tem tem muito a ver né para o futuro há muito reflexo no futuro dessa situação tá certo o Adriano o que que é que eles buscam talvez seja isso o que que tá faltando como o promotor disse né tá faltando nós descobrir o motivo claro né praticamente certo que foi o pai foi o padrasto padrasto mas qual é o motivo o que que moveu a isto a raiva do menino alguma coisa o que que era o que que foi teriam dado insulina em demasia né então tem tem talvez se com essa gravação eles soubessem o móvel dar né o que moveu já viesse trazer luz a todo o processo e isso nem precisasse ser usado no futuro né muito bem agora a gente volta aqui pra região do vale do rio caí com uma notícia o jornal progresso foi empossado como membro titular do comitê caí meu comitê caí que está à frente aí dessa questão que envolve as cheias do rio caí e agora temos uma grande perspectiva né que o governo do estado vai patrocinar aí um estudo pra saber qual qual será a solução e daí depois vem a execução que é mais tantos outros milhões né mas pelo menos temos uma luz do filho tudo que até então não se tinha né Ernesto eu vejo aqui na foto o JB Teixeira receber dos cumprimentos e eu ia eu ia alertar ele foi empossado nessa semana alertar o JB deve estar nos ouvindo ele sempre nos ouve pra pra na digitalização do jornal o progresso e ele clicar lá na na situação do rio naquele trabalho feito pelos engenheiros alemães eu não me lembro foi em 60 60 60 e poucos né não tem exato ano 64 65 eu sei que um dos engenheiros casou com a Vanya Brochil né nossa vizinha aqui ali lá a Capitão Cruz esquina Santos do Monte ali o pai dela tinha um armazém e ela acabou casando com o engenheiro desses alemães que vieram pra fazer esse levantamento do voo e a conclusão que eles chegaram foi diques né a contenção por diques não por abertura de 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 abrir a aula espaços canais né pra pra cortar eu tinha minhas dúvidas de que os proprietários das terras fossem permitir isso sim mas parece que já já há pessoas interessadas em em que os canais passam por suas terras então já facilita mais mas seria esse o caminho correto e eu acho que no jornal o progresso daquela época nós temos subsídios né para dar a essa comissão que maravilha porque eles fizeram todo o levantamento aerofotogramétrico e tudo tudo foi feito mas eu não sei isso deveria estar na prefeitura não sei se tal nunca trouxeram isso a baila né mas esse foi um trabalho muito grande e foi feito por engenheiros que vieram da Alemanha especialmente convidados e pagos para isso ok 1156 bem Ernesto o prefeito Paulo Azeredo de Montenegro ele trata muito da questão da economicidade né agora o jornal progresso está publicando uma entrevista com ele onde ele informa que vai gastar 5 mil reais num projeto que estava orçado pelo governo anterior segundo o prefeito Azeredo por 490 mil que é a rótula de entrada lá para o Cantegril Clube o Paulo Azeredo está fazendo muito essa questão aí de rever contratos já cancelou vários contratos e agora está informando que vai gastar 5 mil numa coisa que o governo anterior gastaria 490 é uma diferença muito grande muito grande meu Deus do céu agora eu não sei a técnica ser empregado por exemplo eu soube essa semana através do novo secretário Coitinho de que o Wagner 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 Coitinho já está a reforma do prédio aqui da da biblioteca já está em encaminhamento é verdade e que em breve nós vamos ter a obra em andamento licitada e iniciada executada eu pergunto como é que vai ser essa licitação vai ser no mesmo nível vai manter o projeto anterior de ampliação que ali aquele corredor seria fechado para aumentar a área da biblioteca a área interna da biblioteca então eu não conheço porque isso é técnico eu não conheço o projeto eu não sei em que sentido isso vai andar mas aí é que nós vamos poder fazer uma comparação depois de pronto com aquilo que foi projetado eu sei que a biblioteca tinha um valor parece que 300 mil a reforma será que vamos executar com 100 mas vai ser a mesma coisa aí realmente tem que abrir o olho o que houve se eu posso fazer com 100 o que eu iria fazer por 300 e os outros 200 onde fico então isso é uma coisa assim que eu acho que a própria administração depois de de fazer deve mostrar nós tivemos o caso da folha da venda da folha de pagamento para a caixa foi feito tudo no mesmo valor lá em janeiro se tivesse feito lá em janeiro já teria o dinheiro rendendo acabou sendo feito lá em agosto pelo mesmo valor e se perdeu a renda do dinheiro desse período desses oito meses claro então tem coisas que que pode dar certo e será louvável se houvesse a economia de cidade agora também será executado dentro da técnica isso eu pergunto 5 mil reais não faz não faz uma pinturinha né claro tá certo agora estamos finalizando o nosso programa Ernesto Lauro muito obrigado pela participação uma satisfação um abraço ok muito obrigado você fica agora com a boa música da Rádio Progresso de Montenegro a Rádio Progresso